CELCINHO FERREIRA E chegar até você Sem rumo perdido Sem saber o sentido Que te fez Se afastar de mim Só você me faz feliz É tudo o que eu sempre quis Por favor Cê rei e peço o perdão Oh Diga pra mim Que ainda sou O seu amor Não faz sentido Ficar assim Sem mim Tu és o meu amor Tu sabe quem eu sou O seu cupido me flechou Já não suporto mais Viver sem sua ausência Pra sempre vou te amar Nunca me diz bye bye Eita nóis Falou neném WN Cara profissa hein Grava tudo aí garoto Tô em rumo perdido Sem saber o sentido Que te fez Se afastar de mim Só você me faz feliz É tudo o que eu sempre quis Por favor Cê rei e peço o perdão Oh Diga pra mim Que ainda sou O seu amor Não tem sentido Não tem sentido Ficar assim Sem mim Tu és o meu amor Tu sabe quem eu sou O seu cupido me flechou Já não suporto mais Viver sem sua ausência Pra sempre vou te amar Nunca me diz bye bye Sucesso demais Pra galera que curte o flashback aí ó Em inglês Praia dos Versão Céu Cílio Ferreira Bora meu povo Alô Lelê É o Brian Xa na na na